Eu quero inicialmente cumprimentar o prefeito do nosso Partido Democrata, Rodrigo Viana, bem como o vice Jorginho e todos os vereadores e secretários do município de Trajano de Moraes, no meu estado, que hoje completa 126 anos de idade. Hoje pela manhã foi uma bonita festa cívica, desfile cívico naquele município, fui convidado para estar, mas o dever e a obrigação de estar aqui em Brasília, votando matérias importantes como a renegociação da dívida dos estados, esses destaques que estamos votando me tornaram impossível de estar presente, mas quero parabenizar aquele bonito município que tem uma riqueza turística muito forte, um potencial turístico a ser explorado cada vez mais e parabenizar em especial aos moradores da área de Maria Mendonça, do 4º Distrito, do meu amigo Romualdo, o Leandro e todos daquela região que tanto trabalham por aquele município. Tchau, tchau, tchau.